O que é? Mr. Teacher Paulo e... Peggy, de Sofia. Sofia, de novo! Aulas com nativos no horário que você quiser, no horário que você marcar, é só clicar aqui embaixo. É a aula com essa pessoa maravilhosa. Clica aqui. Mas vamos lá pra aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar sobre silent bee words and silent pee words. Nós tendemos a ler coisas e pronunciamos a forma como é escrito. Como é escrito. Então, por exemplo, se nós vemos a palavra esse aqui, nós vamos ler recepite ou resate, mas a forma correta é com silent bee. Sim, você não pronuncia a p, é receite. Receite, é só como você mencionou, é re-seite. Re-seite. Take a seat. Re-seite. P é mudo. E é isso que a gente vai falar nessa aula. O P e o P, em algumas situações que não vamos entrar na regra, vamos entrar apenas no foco da palavra. Em inglês, você tem que ouvir uma palavra ou procurar a fonética dela e aprender, memorizar. não fica pensando, ah, por que que isso é assim? Será que os anjos criaram isso? Deus, não. Não inventa. Pega a palavra, escuta, memoriza e vai ser feliz. Receite é uma delas. Tem esse pezinho, mas não é receipt. E nós trouxemos aqui algumas outras palavras. porque nós temos algumas palavras com o silent B. O silent B, que é o B mudo, e o silent P. Cuidado, porque o som do B e P é tão similar. Certo? P e P. P. Tem que dar uma soprada de ar no P. Vamos fazer com o silent B. Essas palavras vão aparecer aqui na tela pra você também. E nós vamos estar lendo aqui. Ok. Nós temos muitas palavras com o silent B. Por exemplo, climb. A gente acha que é climb porque tem um B. Mas o B não é pronunciado. É climb. Climb. Termina no M. Climb. Escalar. Sentence? Eles foram escalar o Monte Everest. Eles foram escalar o Monte Everest. Lamb. 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 O lambuíno НА O anotou foi guar helps na mão. Lamb. Nós somos tentados pelo B. Mas é Lam. Um grande aora é Thumb. Thumbs up. Thumbs up. Não Thumb. Thumb. Não Vampção. Quanti. São conhecidos com o T. Thumb. 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 Sim. Plumber. Muitas pessoas trabalham como um Mario. Mário, sabe? Luigi, encanadores, tá escrito com B Plumber, mas não é plumber 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 Para fixar a pia, o plumber precisava de uma ferramenta melhor Para consertar a pia, o plumber, que é o encanador, precisava de uma ferramenta melhor A melhor Ela falou A porque tá dando ênfase, ela poderia ter falado A melhor Ok, outra palavra A terceira palavra, womb Um bebê trabalha nove meses na womb O bebê trabalha nove meses na womb O vento Essa, oh meu Deus, problemas de bancos Sim Debt Eu sei que é como débito, mas você não quer dizer débito Você não quer dizer débito Você entenderia débito, se você ouviu? Não Muitas pessoas estão em debtes para o seu banco Isso significa que eles vêm muito dinheiro Oh, sim Você está em debtes para o banco? Não seja em debtes O que é correto? Doubt 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 Nós não entendemos elas As piadas deles são tão sutis que nós não conseguimos entendê-las Nós temos algumas palavras com o P silencio E uma das palavras é pneumonia É pronunciada com um P, mas você não pronuncia o P Pneumônia Pneumônia é uma doença muito séria Pneumônia É uma doença muito perigosa Pneumônia Em português nós dizemos pneumonia E outra palavra que nós temos é psíquico Psíquico Isso começa com o P, mas você não pronuncia o P E psíquico é uma pessoa que tem poder psíquico Pneumônia Que podem ler a sua mente Ou ler a sua fortuna Sim, entre a sua mão Ou entre a sua bola A bola de cristal Bola de cristal Pneumônia Pneumônia Sim, às vezes nós precisamos ir ao... Psíquico Psíquico É outra palavra que começa com o P, mas você não pronuncia o P Então, todas as palavras com o P, S, Y With P, S, Y We não pronuncia o P Exatamente As pessoas são psíquicas É sim O dinosauro Esse é um dinosauro Pterodactyl Não é Pterodactyl No Pterodactyl 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 Começa com um P, mas você não usa a P Você começa com a segunda letra, que é a T Pterodactyl Eles estavam voando reptiles, não? Sim Sim, eles voaram durante o período de jurássico Então senhoras e senhores, fica a grande questão Entender como funciona porque o céu é azul Ou simplesmente anotar todinho e depois praticar para nós Ela com certeza como nativa não aprendeu a regra Ela ouviu a palavra e simplesmente repetiu e depois acabou usando Eu estava dizendo que essas coisas que você não aprende na escola Tipo, silêncio, silêncio, como, por que? Não, você apenas escuta as palavras, você apenas repetir as palavras E é isso Muito obrigado, queria dizer algo? Depois que você terminou a sua aula, venha a Sofia E nós ajudaremos a refinar seu inglês E fazer isso tão correto que você nunca sabe o que você faria sem Sofia Oh sim E eu posso te ajudar com isso Meu nome é Maggie, venha a Sofia E eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre o inglês O inglês real da vida O inglês real da vida Muito obrigado, muito obrigado E eu te agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo Eu te vejo na nossa próxima aula aqui Até a próxima aula! Tchau!